E aí galera, e aí galera do Free Fire, vamos jogar o Free Fire aí, o modo novo mapa, disse que tem novo mapa, cara, eu não joguei ainda o novo mapa Esse aqui são os trampolins que tem aqui no Free Fire Pra gente pular nos trampolins, ó Olha só galera, eu pulo que o cara dá Free Fire, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, beira louco games pra vocês Fazendo a life do Free Fire O barulho da máquina de lavar ali galera A voz deu uma melhorada, mas vamos lá Vamos detonar, vamos bagaçar aí que os caras vão devagar, tá em primeiro no Free Fire O avião do Free Fire Sobrevoando a ilha onde que a gente tava galera Vamos lá, cara, vamos ver, ah cara, vamos cair em fator e... Esperar dar o ok aqui pra gente já pular e já... Ô cara, compensa cair no galpão, cara Galpão ali compensa a gente cair Vambora, vambora pro galpão então Fator e fator e pô... Ixi Maria Aê, amarelazinha meu irmão, ó, 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 tirando onda, eu acho que vou cair ali velho Deu brincadeira, vamos pra cá mesmo Maluco Vamos ver se tem alguém caindo aqui... Ah, não tem ninguém aqui pra não acusar galera Me lasquei Ó, já vi a arma no chão parece galera Colete Ó Vamos lá É o episódio de uma vaca Ih, não deu graça velho, o cara caiu do nada meu irmão Tem, 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 tem aqui dentro Tá aqui Ponto? Não, agora o papai espera Tem um aqui, tem um aqui galera Tem um aqui que o babu tá pegando aqui Ele, 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 ele Caraca velho, nós derrubou o meluco velho Derrubamos, filho. Acabou a bala, acabou a bala. Voltamos, voltamos, agora a gente vai pegar, agora a gente vai derrubar ele, cadê ele? Também. Vamos ver onde que ele está, vamos ver, vamos ver, vamos ver, filho. Não, cai, machuca. Galera, estou sem bala, galera. Laura, não. Bom, galera, agora a gente vai descer, porque aqui está louco aqui o bagulho. Mas já teve mais ou menos uns dois abates. Acabou? 3 abates, galera. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. 4 abates, galera. 4 abates, 4 abates. A gente está louco. Não, filha. A gente já conseguiu 4 abates, 4 abates. Vamos sair, Laura, para a gente buscar a mamãe? O pai vai buscar a mamãe, tchau. Oi. Então vem. Pega aqui. Pegar o que? Pega. A calça? Não, pega aqui. Não, pega aqui. Apagar aqui? Não. Então vem. Não. O pai vai buscar a mãe, você vai ficar aí? Fica mais um pouquinho. Opa, galera. Olha o ar drop, galera. O ar drop, o ar drop. Estou falando com a minha filha aqui, ela não quer buscar a mãe. O que a gente vai fazer? Vamos buscar a mãe. O cara vai ter nego largado nesse ar drop, galera. O cara já me viu, o cara já me viu, o cara já me viu. Ixi, cara, cadê esse maluco que está atirando? Cara, ele vai cair na cilada, ele vem vindo daqui, ele vai, eu vou dar tira nele. Caraca, velho, derrubei o maluco, velho. Vai, vai. Vou ver o que mais que eu tenho, tem kit médico, bastante kit médico. Chega de pegar papel. Caraca, velho Os caras estão fuzilando aqui mesmo, rapaz Atrás, atrás, atrás Onde, 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 onde Mais um, galera Mais um que eu derrubei Ai, daqui, daqui Ixi, cara, velho Tem gente nega atirando Quanta banda, cara Deu, 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 deu Deu, 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 deu Você não tá jogando aí dentro, não, né, Laura? Mais um, mais um, mais um, mais um Mais um, galera Que a gente deita aqui Eu fui fora Haja munição, cara Caraca, a gente já bateu três A gente tem oito abates Oito abates, quatro vivos, galera Quatro vivos ao outro aqui Mais um que eu já deitei Mais um, mais um, mais um Já são Caraca, galera O bagulho tá ficando louco Tá ficando louco Só tem Dois vivos comigo, cara Três comigo Três comigo Caraca, velho, caraca, velho Cadê os caras, meu? Cadê? 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 Tem dois Tem dois A Luiz mandando aqui Vídeo aqui Agora não dá, parceiro Agora não dá Agora o bagulho tá louco Eu vou ganhar isso aqui Acabou, filho Colete, vamos trocar o colete Opa, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Aonde? 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 Parece que tem um aqui Parece que tem um aqui Aonde ele tá Aonde? 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 Toma aqui Caraca, galera Rapaz, só tem três Cara, eu e mais dois Cara, cadê os caras? Achei, achei Abateu, abateu Abateu, abateu Agora só eu e mais um Só eu e mais um Só eu e mais um, galera Mochila nível três Só eu e mais um Só eu e mais um Cadê esse cornu agora? Só eu e mais um Deve estar dentro dessa casa Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá Eu vou afuzilar ele Não vai buscar a mamãe, tá? Segurando o pai Opa Aí, isso Véio, cadê o cara, véio? Só tá eu e esse cornu, véio Cadê ele, véio? Eu prefiro essa Esse cornu deve estar aqui, cara Se ele estiver aqui Eu vou fuzilar ele nessa casa, véio Cadê ele? Ele deve estar dentro da casa Ele está alocado lá em cima, véio Cadê, cadê? Tem que tomar cuidado Se ele estiver aqui Não vai fuzilar ele Cadê, cadê? Não está aqui, não está aqui Meu Deus, cadê ele? Oxê, cadê ele? Véio do céu Então vem Segura Segura Vai lá na sala O pai vai trocar você Vem Você já fez Papai vai buscar a mamãe, você não vai? Não vai Cara, cadê o maluco? Vai lá na sala Deita ali pro pai trocar você Ele vai subir, ele vai subir Agora que ele subiu A gente pega ele É o finalzinho agora no Free Fire É o final, uma reta final no Free Fire Cadê o cara, meu? Cadê, cara? Senta aí, filha Senta, senta, senta Cadê o cara, meu irmão? Tira a mão da bunda, filho Cadê, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, eu vim com o Free Fire Vencemos o Free Fire Bate, 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 bate Galera, galera, galera Foi aí uma queda difícil Mas vencemos o Free Fire Tchau, tchau Tchau